Então vamos lá, aqui ó, nas vendas, nós vamos fazer o seguinte, eu vou excluir essa venda que eu tinha feito de 200 mil, pronto, se você não tiver nenhuma aí, coloca um imóvel disponível para a venda aqui ó, e faz o teste, eu vou clicar aqui para ele poder selecionar a Jéssica, não vou mexer em nenhuma outra propriedade, vou salvar, quando ele criar a conta receber, ele não tem que relacionar ela a quem comprou, que é a Jéssica, essa conta de 16 tem que estar relacionada ao dono do imóvel, ao proprietário, então ele vai mostrar aqui ó, e ele mostrou pessoas sem registro, temos um problema então, vamos aqui nas contas a receber para poder identificar isso e verificar se ele não relacionou da forma correta ó, venda de imóvel, comprador, locatário e proprietário, ele colocou que o proprietário é 1, será que é isso mesmo? vamos ver aqui então, dono, eu coloquei como vendedores eu acho né, isso foi vendedores, vendedores são os proprietários aqui, 1 é a empresa X, é ela quem está responsável por esse imóvel que eu vendi? vamos olhar aqui ó, em imóveis, imóveis foi um de 200, foi esse aqui ó, quem está responsável por ele é ela mesma, tá vendo? que é o dono 1, então tá tudo certo, ele só não está recuperando ele aqui ó, por quê? ah, perfeito, ele não está recuperando porque eu não coloquei ainda para ele recuperar, tem algumas condições que nós precisamos de tratar, eu vou fechar tudo que está aberto aqui, deixando somente a índex, lá nas contas e é justamente o que nós vamos fazer agora vem aqui no receber, vamos aqui no receber, a referência já foi passada corretamente, nas contas a receber, vamos primeiro no listar, que aí nós já resolvemos esse problema ali quando ele estiver listando, eu preciso recuperar um novo campo, que é o campo do proprietário, tá? nós já temos o comprador, temos o locatário e agora temos essa nova possibilidade de relacionar essas contas com o proprietário, recuperado aqui o proprietário, aí nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que recuperar o nome dele também, tá? então pega aqui ó, essa cópia dos compradores e coloca aqui ó, que são os vendedores, aí você vai passar o ID do proprietário para ele recuperar o nome do vendedor ou o nome do proprietário, o que você preferir colocar aqui, só tem cuidado com as referências que forem geradas aí tendo feito isso, aqui nós vamos ter que passar agora na hora, tanto da edição, tá? quanto na hora de mostrar mas por enquanto eu não estou preocupado com editar, daqui a pouco nós chegaremos lá, se bem que vamos corrigir todo o listar de uma vez então aqui ó, na hora de passar ele, vamos passar nos dois, é porque eu não tenho ainda o campo para poder editar esse registro e nem para poder inserir, nós não criamos ainda, então aqui eu vou colocar o proprietário, proprietário, pronto, para o editar porque tem que passar o ID, e para mostrar, eu não posso mostrar o ID, então nós sempre mostramos os valores aqui já tratados aí vem o nome do vendedor ou o nome do proprietário, conforme você criou a variável lá em cima que recebeu essa informação aqui embaixo, na função de editar, nós vamos ter o proprietário, tá? depois eu vou trabalhar com ele aqui, associando ele a um dos campos, pode até fazer essa verificação com ele aqui, ó porque se ele for igual a zero, ele tem que passar vazio, ele tem que passar vazio no valor para que o campo, a combo box, o select de opções onde eu vou selecionar os proprietários para gerar as contas fique na primeira opção, ok? depois eu falo mais disso aqui, mas isso aí nós já vimos no mostrar, que é onde eu quero chegar agora, eu vou colocar aqui, ó o proprietário, que é o vendedor e aí nós vamos ter um campo semelhante a esse que nós temos aqui, ó que é o locatário mostrar, só que aqui vai ser o proprietário mostrar recebendo quem? o proprietário pronto ah, não, 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 perdão, eu esqueci de uma coisinha aqui, ó eu esqueci que aqui nós verificamos nós verificamos isso aqui, ó então, pera lá é porque tem um campo só para a pessoa, né então eu não criei vários ali porque ou vai ser para o comprador, ou vai ser para o locatário, ou vai ser para o vendedor não tem como ser uma cobrança, uma conta receber de mais de um então aqui, se for comprador diferente de sem registro, é porque é para ele, tá? aí eu só tenho que fazer isso aqui, ó nós até fizemos na conta pagar a mesma coisa, uma referência dessa com três aqui é proprietário sem registro então, se o proprietário e o locatário fossem registro, é porque é o comprador aí ele vai mostrar o comprador depois a mesma coisa aqui, ó, eu vou pegar essa mesma verificação e colocar aqui embaixo porque se o locatário existir e o comprador e o proprietário não existir, é para ele colocar lá o locatário e agora eu copio esse else if, jogo ele aqui e faço assim, ó se o locatário foi igual a sem registro, o comprador foi igual a sem registro e o proprietário foi diferente de sem registro é porque eu estou então com um proprietário e aqui fica escrito proprietário agora tem que dar certo então quando eu salvar e vier aqui no listar ele tem que mostrar para mim a opção do proprietário tá vendo? perfeito Tchau A CIDADE NO BRASIL